Sergei Filin, diretor artístico do balé russo Bolshoi, atacado com ácido em janeiro deste ano, voltou ao trabalho nesta terça-feira. Ele passou vários meses afastado do teatro em tratamento em uma clínica na Alemanha. Caros colegas, queridos amigos, em primeiro lugar gostaria de dizer a todos que estou muito contente em ver vocês. O diretor artístico do Bolshoi foi atacado com ácido no dia 17 de janeiro em frente à sua casa e teve de ser submetido a um transplante de pele e dezenas de cirurgias nos olhos. O bailarino Pavel Dmitry Schenke foi acusado de organizar o ataque e está preso. A repercussão do crime acabou provocando a demissão de um outro bailarino e do diretor do teatro Anatoly Iksanove. Obrigado. Obrigado.